Hoje eu estou trazendo para você a segunda parte do vídeo que fala sobre a montagem e a desmontagem do cano de uma carabina Nitro-X. Fica comigo no vídeo! Olá, meu nome é Jerry Martins e hoje, como eu falei, estou trazendo para vocês a segunda parte do vídeo que fala sobre a desmontagem do cano de uma carabina de pressão Nitro-X e hoje é o vídeo de montagem. Se você ainda não assistiu a primeira parte que faz a desmontagem desse cano, então clica aqui no card, vai aparecer o vídeo, você vai lá, assiste o vídeo primeiro, a primeira parte e depois volta aqui para assistir o vídeo da segunda parte, certo? Então é o seguinte, muita gente está lembrado desse cano que eu retirei, né? E vou falar para vocês que está mais de mês que eu retirei esse cano. Esse cano estava empenado, estava torto, certo? E aí tinha que ter tirado ele para levar para uma pessoa desempenar ele, desentortar o cano. O muzzle também estava com problema, porque o que foi que aconteceu? Os parafusos do muzzle quebraram dentro do cano, então eu tirei e não estava mais segurando, não tinha mais regulagem no muzzle. Aí eu retirei esse muzzle e aí levei para um rapaz para ele poder fazer os acertos necessários. Então como foi que aconteceu esse processo? Olha só, na minha cidade é difícil encontrar alguém que faça desempenho desse cano. Por conta da desinformação, as pessoas acham que isso aqui é criminoso, por incrível que pareça. A gente chega num lugar, num torneio, o torneio diz que não faz, que não mexe com o mar. Mas a gente explica que é uma carabina de pressão, que o uso é permitido, o porte, a posse e as pessoas, não, não faz, porque a polícia já veio, tomou uma vez, tudo bem. Então até aí a gente entende. E aí a gente andou em muitos lugares e ninguém fazia desempenhar esse cano. Até que a gente chegou em um torneio e ele pegou e disse, cara, eu não faço, não mexo com armas e tal. Diz tudo isso, aquilo que a gente já estava acostumado a ouvir. E aí a gente disse, pois então ajuda a gente, como é que a gente vai desempenhar isso aqui? Aí ele pegou e mostrou uma máquina lá, como se fosse uma prensa hidráulica, né? E serve exatamente para tirar empenos. E aí ele disse, olha, é só colocar aí embaixo e puxar ela aqui, que ela é hidráulica, e aí quando quiser mudar a folga. E aí ele permitiu que a gente fizesse. Ele disse, eu não vou fazer, mas se vocês quiserem fazer, tá aqui. E aí eu falei, eu e o proprietário, a gente se olhou e disse, rapaz, vamos fazer. Aí eu fui lá e coloquei, fui prensando, fui amassando, fui voltando o cano para o lugar, até que pudesse dar, pudesse olhar por aqui, perfeito. E aí eu alinhei lá com outros cilindros que ele tinha lá e ele só tá, tá muito bom. Melhor do que isso, provavelmente não fica. E aí a gente voltou com o cano. Só que ele também não tirava os parafusos daqui de dentro. Ele disse, ele indicou uma outra pessoa que tinha um torno em casa e que podia tirar esses parafusos daqui. A gente foi lá onde o rapaz, aí ele pegou e retirou. A primeira parte que foi do desempenho, eu consegui gravar, né, nós estávamos em dois, ele gravou e aí eu fiquei utilizando lá a máquina até de desempenhar. Só que isso aqui já não pôde, porque o rapaz, ele não podia ficar lá, né, pra fazer a retirada desses parafusos na hora. A gente teve que deixar lá, né, e quando voltou, ele já tinha colocado o bolso e o parafuso, a gente poderia não mexer mais, mas tá, ó, perfeito. Ele tirou os parafusos que estavam aqui dentro e aí colocou novos parafusos, e já colocou o muzzle de cor, perfeito. É o mesmo muzzle, ninguém comprou outro, nada, não comprou nada aqui. O cara não cobrou nada também pra gente ajeitar isso aqui. Só o rapaz que cobrou pra poder fazer essa curagem, mas o valor foi mínimo. Vocês podem ir abaixo aqui e ver na descrição tudo, deixar o valor que ele cobrou pra colocar, pra ajeitar isso aqui. Certo? Então, isso aqui tá perfeito, agora já tá no ponto. E é o seguinte, agora você vai ficar com o vídeo que eu mostro como foi feito o desempenho desse cano. Então, vai lá no vídeo, vou passar o vídeo agora pra você, você vai ver como foi feito o desempenho e aí volta pra cá, ok? Vai lá pro vídeo. E nesse momento começa a nossa peleja aí, porque nós não conhecíamos o maquinário, e o que me lembra é um macaco hidráulico aí de cabeça pra baixo, mas esse maquinário ele tem muita força, então ele serve pra dobrar vergalhões, mas também desempenhar o cano, que é o caso, a coisa que nós estamos fazendo aí agora. Então, o que é que acontece? Toda vez que eu encontrava um lugar onde o cano tava mais torto, eu ia lá e colocava o pino em cima do local onde eu achava que tava mais torto, e dava pressão, baixava um pouco, e o cano baixava. Só que o cano sempre voltava quando eu voltava. Eu tava com medo de baixar demais e acabar passando do ponto e empenar o cano pro outro lado. Mas eu resolvi passar só um pouquinho do ponto, baixar ele abaixo do nível de estar reto, que aí o cano realmente desempenava quando isso acontecia. Então eu fui procurando os lugares onde o cano tava mais torto, e fui colocando e verificando a todo momento se tava certo. olhando dentro do cano, colocando ele do lado de uma barra, pra poder ver se o cano estava, o cano desempenado realmente começou a voltar ao normal. Existe um local que tava muito difícil de tirar o empeno, que é bem na base onde tem a peça, né? Só que agora o proprietário tá olhando, verificando se o cano realmente tava desempenado, e tava realmente, tava muito bom. Mas, eu senti que ainda tinha uma coisinha de nada ali pra tirar, e aí a gente colocou novamente e foi apertando pra fazer com que o cano voltasse ao normal. E aí chegou nas partes mais complicadas. Ver que no final do cano, o cano dá uma afinada, e aí não precisava tirar o empeno. Mas, aqui, mais próximo à culatra do cano final do cano, início do cano melhor dizendo, tava mais empenado, e tinha essa peça de metal que prejudicava. Mas, depois de tudo ser feito, eu levei pro seu biné, que é o proprietário, e dá uma olhada, ele verificou, viu o alinhamento, uma outra chapa que ele disse que tava bem alinhada, e disse que tava muito bom. E, talvez, melhor não ficasse. Então, a gente deu por finalizado. Pois é, como você pôde ver, não é nada de outro mundo. Foi feito bem tranquilo, eu consegui devagarzinho. A gente não tinha prática nenhuma, contou nem nada, não sabia nem mexer na máquina. Mas, aí, aprendeu rapidinho e já desempenhou. Somos quase profissionais agora. Então, tá aqui, desempenadinho. Com o muzzle já colocado, só falta colocar no lugar. Aí, eu peguei tudo, ele tava sem tempo, o proprietário dessa carabina, pra gente fazer a montagem junto. Ele queria participar de todos os passos, é claro. Aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, já eu tô trabalhando um pouco aqui, tô ocupado. Tem como tu fazer isso pra minha montagem? Eu disse, mas é claro. Aí, eu trouxe pra minha residência e fui montar a carabina. E, aí, aconteceu um grande problema. Quando eu fui montar essa carabina, eu encontrei o ferrolho e, aí, eu coloquei... Esse daqui é o trinco do cano, né? É o que trava, é a trava do cano. Porque, sem essa trava aqui, o cano não consegue ficar no lugar. Porque ele tem que ficar aqui, porque todo tempo mole. Quando você bate, ele cai de novo. Então, na hora que eu coloquei a trava aqui, ó, empurrei ela até o final, ela entrou. Me deu um frio. Eu disse, nossa, essa trava... Claro que isso aqui não é pra ir até o final. Por quê? Porque tem que ter uma mola aí dentro, pra empurrar ele de volta. E, aí, eu olhei. Cadê a mola? Cadê a mola? Meu amigo, não tinha mola. Eu acho que, quando a gente retirou, ela caiu. Ninguém deu conta. Ou, então, foi levado pra casa, a gente foi limpar, ela deve ter caído aqui. E, aí, surgiu um problema. Onde é que a gente ia encontrar uma mola pro trinco do cano? Aqui na minha cidade. Uma cidade não muito grande. No Maranhão. Até dia do Maranhão. Eu não preciso nem dizer pra vocês a complicação que seria arrumar essa mola aqui. Aí, cara, eu fiquei uns quatro dias aqui pensando quando foi hoje eu fui na rua. e tem muita loja fechada. Então, eu fui procurando nas casas de motores e bombas pra ver se eu achava essa mola. Não achei. Mas, aí, eu fui e resolvi ir nas oficinas de bicicleta. Cheguei na oficina de bicicleta. Eu encontrei essa mola. Essa mola, como vocês podem ver, ela é grande demais. Ela não entra aqui. Encontrei essa mola. Ela até me deu essa mola. Ah, pode levar essa mola pra cheiro. Mas não serviu. Mas ela servia de referência pra que eu pudesse dizer. Rapaz, na outra loja que tem mola mais fina do que essa, pode ser menor. E eu, a pessoa dizia, não, não, não. Até que na última loja, claro que eu paro de procurar depois, mas a última loja que eu ia mesmo procurar, já nem ia mais procurar. Cheguei lá e disse assim, faz, tem uma mola mais fina do que essa. O cara olhou e disse, tem não. Eu disse, pode ser menor. E o cara, ah, menor tem. Aí, ele me trouxe essa mola. Olha só. Meu amigo, rapaz, é incrível. A mola é perfeitamente do tamanho do que eu preciso pra fazer parte do trigo. Ela dá certinho. Eu achei que ela tava grande. Porque ela tem 5 centímetros assim, 5 centímetros. Eu pensei, eu vou cortar. Eu vou cortar ela. Aqui, ela tem 5 centímetros. Eu vou cortar pra diminuir ela aqui. E ela tem, ó, o diâmetro de meio centímetro ou de 5 milímetros. Ela tem 5 milímetros assim e 5 centímetros assim. Certo? E aí, quando eu cheguei em casa, não, eu corto. Porque não vai precisar desse tamanho todo. Quando eu coloquei aqui dentro e coloquei o trigo em cima e fiz pressão pra ver se ela se expandia o trigo completo aqui dentro. Olha o que aconteceu. Ela vai até o final. Então, não precisa nem cortar. Eu disse, rapaz, que coisa maravilhosa. Aí, eu peguei e disse, bom, ajeitado. Então, eu montei isso aqui pra gente poder fazer esse serviço. Então, ele já tá aqui dentro. A mola já tá aqui dentro e coloca aqui o ferrolho. Olha, esse ferrolho ou trinco, aliás, ele tem essa cava aqui. Essa cava, ela vai ficar pra cima. Porque o parafuso que for passar nesse buraco aproveita e trava esse trinco. Olha só. Quando eu botar aqui dentro, ele vai travar. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar aqui um parafuso e vou colocar esse parafuso aqui na hora que o trinco chegar no final. Então, eu vou colocar. Coloquei aqui. Vou tentar colocar como é muito difícil. Olha, ó. Quando eu coloquei o parafuso aqui, ó. O trinco fica aqui, ó. Seguro. Aí, ele só baixa e só sobe até aqui. O parafuso é que é pequeno demais e vai fazer com que ele volte. O parafuso é fino. Mas, o parafuso original que fica aqui vai travar ele aqui dentro. Então, ele vai subir e descer. Ele não vai cair de novo. Então, o parafuso. Só que aí, o problema. Fazer isso sozinho dá um trabalho. Está aí? Então, vamos tentar fazer aqui. Essa é a parte mais complicada de se fazer aqui. Entendeu? Então, eu vou ter que levantar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho. Certo? E vou colocar a parte, a segunda parte mecânica. O orifício está ele está bem certinho aqui. Aqui, vai ficar esse parafuso. Esse parafuso. Você vê que ele só tem rosto aqui no final. Porque aqui, lógico, o trinco vai ficar estregando nele. Ele vai entrar aqui. Só que ele não pode entrar agora. Ele tem que entrar depois que o trinco passar. Então, eu vou ter que empurrar. Vou ter que encostar aqui na minha perna para o cano não vir. Vou colocar ele aqui. E vou ficar empurrando com o dedo. Ele vai afastar. Tem um apoio muito bom aqui. E aí, quando eu chegar até o final, eu, ó. Pronto. Tá? O trinco está seguro. Esse aqui é o piorzinho de fazer. A gente já viu que o cano segura. Então, agora é só dar o aperto. Vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui atrás do aperto dele para que ele não saia. Pronto. E no final, o cano já está colocado. E olha só como ficou bacana a mola. Segura tranquilo. E, ó. Sem muita pressão. Teoricamente, não vai cair com facilidade. Mas, vai ficar livre, ó. Não vai ser aquela trava muito dura. Certo? E aqui, se ficar muito mole, como está, ó. Eu dei o olhar, né. E aí, vai ficar muito mole. Eu posso colocar um calço aqui de trás. Colocando um calço atrás, essa mola vai pegar mais pressão ainda. mas ela está boa, né. Vai dar de atirar tranquilo. E se precisar, isso aqui pode ser um paliativo que, se precisar de um mais forte, né, uma mola mais forte, eu penso que eu ainda vou poder ficar usando ela. Eu posso usar um calço. Ou então, adquirir uma mola um pouco maior, ou então um pouco mais forte para poder fazer essa trava direitinho. mas aqui está ótimo. Então, primeira parte concluída. Certo? Agora, eu vou ter que botar a colônia. Botar a colônia. Essa colônia aqui. Galera, eu posso botar os outros mecanismos. Vou. Aqui, ó. Esse pé é o que empurra o gatinho para trás. Certo? Ele tem que ser colocado aqui. O interessante é que essa peça aqui, ó, já estava desgastada, está quebrada. Ela estava para dentro aqui, ó. Eu virei ela de cabeça para baixo para poder ficar melhor. Essas borrachinhas, elas vêm nas laterais desse pino. E esse outro pino aqui, ó, tinha um outro esquema. Quando eu tirei esse cano aqui, eu tirei essa... Ela não tinha esses dois anéis aqui, ó. Aí o que foi que eu procurei quem é que vai achar esses anéis? Não acha de jeito nenhum. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui e encontrei essas borrachinhas aqui, ó, de vedação. Cara, foi show! Porque agora eu também descobri onde é que tem borracha de vedação. Tem a borracha de vedação desse cano aqui. Então, uma loja que vende bomba, bomba d'água, ela tinha esse monte de borracha aqui. Eu comprei essas duas borrachinhas pra poder fazer a trava desse cano aqui. Mas eu também descobri onde é que vendia aqui na universidade que a borracha de vedação tava certinho pra esse cano aqui. Então, ele tem quase todos os tamanhos. Então, aí eu coloco aqui. aqui, ó, deixa eu fazer as borrachinhas aqui. Perfeito. Certo. Agora, vamos ir com a coroa. Vou botar o gatinho direitinho aqui, ó. pra conseguir acertar isso aqui. Certo. Primeira. Olha só. E agora, bem. Parafuso que prende na parte central. E agora, os que prendem ela na parte lateral. Esses três parafusos são iguais, viu? Não tem muito risco de você não acertar o parafuso. E aí 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 E aí